Novo Paladar Delicatecem Novo Paladar Delicatecem fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatecem. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo, passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Sabe, desde o dia que eu te conheci, eu não consigo mais te largar. Não dá para passar uma noite sem notícias suas. Todo dia, eu tenho que te ver. Nas segundas, você está toda romântica, envolvida com a sociedade. Na terça, a gente lança aquele fórum assim, junto. Na quinta, você me leva para rezar, para conversar. Na sexta, eu me acabo de rir com você. Tu é demais. Eu sou apaixonado por você. Eu te amo. Muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Denis Benício. A partir de agora, começa o nosso programa Mosaicos, o nosso programa semanal de entrevistas, entretenimento com as mais diversas personalidades do nosso meio social. Hoje, eu estou muito feliz. Estamos estreando aí um cenário novo, um ambiente novo aqui na InfoTV Web. Confesso que eu já estava com saudade. Ficamos alguns dias aí sem nos vermos ao vivo, né? Tivemos algumas reprises. Mas aqui estamos, né? Sempre buscando levar o melhor para vocês de casa, que nos acompanham, que nos dão sugestões aí de grandes pessoas, de grandes nomes a serem entrevistados. E eu quero, desde já, pedir que vocês acessem o www.infotvweb.com.br. Acompanhe esse programa. Logo após o término, já vai se encontrar disponível para vocês compartilharem. Aproveitem também, compartilhem o link do site. E confiram aí tudo o que vem surgindo durante a semana. Hoje, eu estou muito feliz, muito grato pela presença dela. É uma pessoa que eu já conheço. Muitas pessoas também conhecem. Que ela é uma grande empreendedora aqui do nosso município. E tem feito a diferença, né? No ramo da psicopedagogia. Ela é pedagoga, psicopedagoga. Está se especializando em outras áreas também. Que ao longo do programa a gente vai conversar com ela sobre isso. Que é a nossa querida Daniele Bartira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quero dizer que é uma honra recebê-la. E desde já a nossa gratidão e carinho. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Denis. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida, pelo carinho. A gente que agradece. Dani, como é de costume, a gente aqui do Mosaicos quer saber dos nossos entrevistados. As origens, de onde ele é, como foi a infância. Então, conta pra gente um pouquinho aí de como tudo começou. Então, vamos longe, né? Então, eu sou de Caruaru. Natural de Caruaru, da capital do forró. É isso aí. Sou natural de Caruaru. Passei boa parte da minha infância em Caruaru. Até os oito anos. Até os oito. Oito, quase nove anos. Morei em Caruaru. E viemos pra Garanhuns. Estou aqui desde então. Então, uma infância com muitos primos. Onde brincavamos na quadra em frente à casa da avó. Uma infância bem gostosa. E aí vim pra Garanhuns, ainda criança. E aqui fiz muitos amigos, primos, também acompanhando, família. E aí cresci aqui em Garanhuns. Cresci por aqui. Cresci por aqui. Nesse tempo, assim, já tinha alguma aptidão com a questão educacional? Já era alguma coisa que... Ah, o meu sonho é ser educadora, professora. Já. Já. Já é interessante isso, porque eu já tinha mesmo desde muito pequena. Eu brincava a vida toda de escolinha. Então, quando juntava os primos, era pra brincar de escola. Nas festas de aniversário, eu comandava os primos nas brincadeiras. Eu era a xuxa da primaiada, como diz a brincadeira. E aí, nessa organização familiar, eu sempre fui muito nessa linha de educação. Era pra brincar de escola, com quadro, com tarefa, corrigir tarefa. Já estava na veia, já desde pequena, já assim. E a juventude? A primeira infância e tal, mas a juventude, a adolescência, como é que se deu? A adolescência, bem tranquila, estudante. Comecei... Entrei no ensino médio. Antes, na época, era científico. E aí, não me dei muito bem no científico. E aí, vamos fazer o magistério. E aí, no magistério, adolescente, ainda no período de adolescência, 16 anos. E aí, do magistério, tive o prazer de conhecer a área educacional de fato, no Colégio São José, Saudoso São José, com Dona Ivete. E aí, lá, aquela casa foi responsável por muito do que sou hoje. Tem essa lembrança muito boa de adolescência, porque eu ia para a escola de Dona Ivete, ficava ajudando as professoras, ficava nesse auxílio. E aí, lá, eu tive certeza que essa seria a minha linha a seguir. A educação. A educação mesmo. Dani, falando assim, da infância e juventude, vamos falar um pouquinho agora de tecnologia. Como você encara, por exemplo, essa questão dessa infância, não que sejamos assim, pessoas, vamos dizer, velhos, não, velhos, não. Maduros, mas experientes. A questão da tecnologia. Como você encara a infância e juventude dessas crianças e adolescentes hoje que não tiveram essa oportunidade que a gente teve de ter uma infância mais tranquila, sem tantos recursos que, às vezes, prendem a gente, às vezes até atrapalha na escola, como você lida e como você encara essa questão do avanço tecnológico? Olha, Denise, eu acredito que a minha infância foi uma infância muito boa. Eu vou iniciar esse papo por aí. É uma infância onde a gente podia brincar na quadra, que ficava na frente da casa da minha avó. Os brinquedos eram brinquedos que a gente comprava na feira mesmo, eram as bonecas de pano. Tinha pião, pipa, bicicleta, os famosos carrinhos de Ruliman, que os meninos saiam descendo na ladeira. A casa da minha avó tinha uma ladeira e os meninos desciam mesmo. Infelizmente, hoje as crianças... Hoje a gente não pode deixar as crianças brincarem na rua sozinhas. Então, isso é muito difícil. Hoje a gente não tem mais ruas onde as crianças possam brincar. É muito difícil. Apesar de que eu posso dizer que eu tenho, viu? Na minha rua, minha rua é bem interessante, que todo final de tarde tem uma meninada na porta da minha casa, e aí eles jogam futebol na minha porta e eu acho isso o máximo. É ótimo, com certeza. E eles têm essa vivência. Mas hoje muito disso se perdeu. Sim. As crianças hoje, infelizmente, esse mundo tecnológico que é tão fascinante, para nós adultos, imagina para as crianças. As crianças hoje nascem tecnológicas, porque você entrega um celular na mão de uma criança que ainda na primeira infância está aprendendo a segurar esse movimento motor, e ela já faz o movimento de pinça na tela de um celular, ou passa para lá, passa para cá. É bem interessante isso. E aí são duas situações, porque as crianças hoje não têm essa vivência que nós tivemos. E como é ruim isso também. São pais muito ocupados. As famílias hoje também são diferentes da família que nós tivemos. Nós tínhamos... As mães podiam estar mais tempo em casa. Hoje isso é mais incomum. É incomum. E aí essas crianças perderam essa infância do brincar, brincante. Por isso que é tão importante a gente estimular na educação infantil, na escola, que essas crianças brinquem, que elas façam movimentos motor, de organização, de coordenação motora. Isso é tão importante. Muito. Para as escolas, enquanto a educação infantil, que a gente ouve muito assim, algumas pessoas dizem assim, mas eu vou pagar para meu filho e para a escola brincar. Sim, você vai pagar para o seu filho brincar, mas é uma brincadeira pedagógica. Pedagógica. Acabou que eu fui respondendo outra coisa. Não, mas está dentro da temática, sim. E aí isso se perde com a tecnologia. São crianças ansiosas. São crianças que, naquele imediatismo, porque a tela é imediata. Você toca, abre tudo. Então, as crianças hoje não sabem esperar. Elas têm essa dificuldade em aguardar o tempo, porque é tudo muito imediato na tela. Tudo muito rápido. Muito rápido. A gente vai adentrar agora nesse tema, que com certeza vai dar muitas conversas a respeito. Mas, antes de continuar, a gente vai chamar os intervalos comerciais para dar continuidade aqui a essa entrevista show de bola, que tenho certeza que só está começando e vai ser muito bacana. E pedimos que vocês continuem conosco. Compartilhe o link aí, www.infotvweb.com.br e permaneçam aí, que a gente volta já já. Novo Paladar Delicatessem, pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Rá! E você não pode deixar de provar o delicioso Cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui, na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessem fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo, você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatessem. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar em milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui, porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo, passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Sabe, desde o dia que eu te conheci, eu não consigo mais te largar. Dá para passar uma noite sem notícias suas. todo dia eu tenho que te ver. Nas segundas, você está toda romântica, envolvida com a sociedade. Na terça, a gente lança aquele falózinho. na quinta, você leva para rezar, para conversar. Na sexta, eu me acabo de rir com você. Tu é demais. Eu sou apaixonado por você. Eu te amo. Estamos de volta com o nosso programa Mosaicos dessa segunda-feira. Quero agradecer o carinho de vocês, a audiência, pedir que vocês continuem acessando o nosso site para conferir o nosso programa e os outros programas também durante a semana e que vocês possam compartilhar o link e permanecer junto conosco. Hoje estamos recebendo Daniela Bartira, empreendedora, educadora, pedagoga. E para esse bate-papo super legal, que eu tenho certeza que vocês estão curtindo e vão curtir muito mais, que só está começando. Dani falou agora no bloco anterior a questão da rapidez da internet em relação às crianças, aos adolescentes, que hoje tem tudo na palma das mãos, com um clique só, já consegue acessar as páginas, as redes sociais. E eu estava pensando aqui em uma questão bem importante, que é a... é fruto dessa rapidez, é a questão dos transtornos, Dani, que as crianças e os adolescentes adquirem por essa rapidez. Às vezes, a gente posta alguma coisa e as crianças já estão lá. Meu Deus, quem curtiu, quem comentou isso, a gente sabe que grandes profissionais, você também, como uma delas, percebe que existe. Então, como é a questão dos transtornos em relação aos meios tecnológicos? É, nesse sentido, Denis, vem muito a questão da ansiedade mesmo. Ansiedade. É algo que é bem comum, crianças cada vez mais ansiosas, crianças ainda muito pequenas, eu falo de primeira infância, muito ansiosas diante de tudo isso. Não só das curtidas do Facebook, do Instagram, não só dos stories, quantas pessoas viram, não só por isso, mas até pelos joguinhos mesmo. As crianças ainda muito pequenas. Então, primeira infância, já vive esses transtornos de ansiedade, que, quando se busca, quando vai numa entrevista, entender da família por que essas crianças estão com determinados comportamentos, a gente percebe que a tecnologia faz muito parte da família, do convívio e da rotina dessa criança. Hoje, a gente encontra pais que se colocam mesmo dessa forma. Se a gente tira o celular, é uma agonia, é um transtorno em casa porque a criança não aceita. então, é algo que é muito natural a gente encontrar crianças em restaurantes. Às vezes, os restaurantes têm até aqueles playgrounds, aqueles brinquedos, têm quebra-cabeça, têm a mesinha com blocos lógicos, mas as crianças estão sentadas com a tecnologia ali na palma da mão. Preferem os tablets, os celulares. A socialização, dificulta muito a socialização dessas crianças, a interação com outras crianças, a interação com a própria família, porque elas estão ali nada mais fascinante do que a tecnologia. A gente pode perceber que é fascinante. Nós, adultos, se não limitarmos o nosso tempo, a gente mergulha mesmo. A questão dos pais, Dani, até é um pouco assustador o que eu vou falar, mas, às vezes, a gente sabe que os pais são substituídos por recursos tecnológicos, aquilo que a gente conversou agora no início. Às vezes, os pais não têm tanto tempo por questões de emprego, aquela correria toda, e os filhos se veem reféns dos aparelhos, tablets, celulares, computadores, etc. E a participação dos pais acaba ficando camuflada, fica ali, bem longe, porque eles estão ocupados com esses recursos. Então, como funciona ou o que você acha que poderia ser feito, a gente sabe que os pais têm suas obrigações até para manter suas casas, mas como educadora, como psicopedagoga, qual conselho você dá para esses pais que têm vidas tão corridas e que, às vezes, deixam os filhos à mercê de recursos tecnológicos? Então, Denis, de fato, as famílias estão cada vez mais ocupadas. E a gente entende e essa jornada de trabalho é necessária, não vamos colocar aqui essa questão. E, infelizmente, essas crianças passam muito tempo com a tecnologia ali na palma da mão, por ser algo até, eu posso dizer, é tranquilo para aquela família dizer assim, olha, meu filho está ali, eu estou vendo, eu estou aqui, ele está ali, mas, de fato, será que você está atento ao que ele está assistindo, ao que ele está vendo? A gente precisa ter esse controle, principalmente enquanto crianças. Então, é preciso realmente esse olhar. Mas, assim, é mais, eu diria que, cômodo. A criança está ali com a tecnologia, com o tablet, com o celular, com a TV, o videogame. Porque eu sei que eu estou em casa trabalhando ou eu estou fora e eu ligo para casa e pergunto, está tudo bem? A pessoa que está cuidando, não, está tudo bem. Está fazendo o quê? Está assistindo. Está fazendo o quê? Está jogando. Então, está tudo bem. Está tudo bem. Mas a gente precisa limitar esse tempo dessas crianças. Hoje, a gente sabe que o número de... O tempo dessas crianças é excessivo nas redes sociais, de um modo geral, tecnologia de um modo geral. A gente sabe que é um tempo excessivo, mas as famílias precisam limitar esse tempo. E isso a gente faz através de rotina. É colocar, estipular aquela rotina, o que é que a criança fazer um quadro, colocar no lugar visível, com imagens, com figuras, para marcar X, para pintar o quadrinho. O que é que você já fez? Então, durante o dia, toda aquela rotina descrita com imagens, e aí a criança vai circulando, o que foi que já fez. E limitar o tempo da tecnologia, reduzir esse tempo de tecnologia e limitar no horário que você esteja em casa, para que você possa acompanhar o que está acontecendo. monitorar o tempo. Está trabalhando, dá uma volta, passa lá, vai junto, e aí está vendo o que? O que você está assistindo? Deixa eu assistir um pouquinho, é legal. Então, você vai chegando junto e aí fica de olho e limita esse tempo. Então, é importante. Importante. Falando agora de família, como Dani é casada, tem duas filhas, e como se dá a participação deles nessa vida corrida que eu sei que você também tem, mas como funciona isso? A participação deles em relação a Dani, empreendedora, educadora, etc, etc. Eu tenho uma família muito linda e abençoada. Eu sou abençoada por tê-los comigo. Sou casada, tenho duas filhas, uma tem 11 e a outra tem 5, quase 12, 6. Então, estão próximas aí. E aí, as meninas, tanto meu esposo quanto as meninas, me ajudam muito. Entendem o meu trabalho, entendem essa missão que é o Espaço Casulo para mim, participam ativamente. Minha família está... Minha família está no Espaço Casulo e o Espaço Casulo está na minha família. Então, é algo que, para nós, é muito tranquilo. Tanto meu esposo quanto as minhas meninas, as nossas filhas, elas participam mesmo assim, com ações. O Casulo, a gente precisa fazer isso. Então, elas opinam. Que bom. Assim como meu esposo que está ali, bração direito mesmo. Que ótimo. Nessa participação ativa, totalmente. Então, estão bem participativos mesmo. E sempre juntos? Sempre juntos. Sempre juntos. Agora, falando do Casulo, eu sei que todo mundo conhece. Quem não conhece, vai conhecer hoje, a partir de agora. Fala um pouquinho, Dani, como é que é, liberal, não sei se é a palavra certa, mas como que é estar à frente de um espaço tão importante, que tanto agrega para a nossa sociedade e tem feito a diferença. Como é isso? Como é que funciona? Denis, eu posso dizer que é um desafio muito grande e é uma alegria muito grande também. O Espaço Casulo, eu enxergo como missão. é algo que é feito realmente, tem muito amor envolvido naquele lugar. Eu estou à frente do Espaço Casulo, mas de braços dados com equipe. Que bom. Uma equipe maravilhosa. É aquela velha máxima. Sozinhos, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas quando a gente abraça aqui, vamos juntos e vamos mais longe. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa que entendeu a missão do Casulo, abraçou a missão do Casulo e está comigo nessa missão. Que bom. Então, é uma equipe com fono, terapeuta ocupacional, pedagogas, psicopedagogas, psicólogas, musicoterapeuta. Então, é uma equipe ali muito engajada na missão do Espaço Casulo. Nós atendemos hoje crianças, adolescentes, começamos apenas com crianças. As crianças foram crescendo e permanecendo. Umas bateram asas, saíram do Casulo. Outras permanecem. Chegaram adolescentes. E aí vem aquela... um desafio maior atender adolescentes e chegaram os adultos e chegaram os idosos. Então, o Espaço Casulo ganhou um espaço, eu posso dizer assim, maior. Hoje, a gente atende desde criança até idosos lá no Espaço Casulo. qual o perfil dessa clientela, desse público alvo do Casulo, Dani? Então, nós trabalhamos os transtornos de um modo geral, as dificuldades de aprendizagem também. Nós realizamos lá o fundamento, o principal ali no Espaço Casulo é realizar avaliação e intervenção. Certo. A avaliação, a nossa avaliação hoje, ela atende um... ela é multidisciplinar, ela atende um protocolo que é nosso, baseado num material de Rafael Pereira, Portugal. E aí, o nosso protocolo, ele é bem do Espaço Casulo. Então, a nossa avaliação, toda a equipe participa da avaliação. A criança, o adolescente, chega para o processo de avaliação e todos os profissionais participam dessa avaliação com baterias de testes, com sessões com aquela criança, aquele adolescente. Feito isso, nós organizamos um relatório e encaminhamos para o neurologista, neuropediatra, que vai, a partir daí, ver a questão se há uma necessidade de um diagnóstico, se é um transtorno ou se é uma dificuldade. e, a partir daí, a gente realiza a intervenção quando necessária. Certo. Então, nós temos lá os transtornos, de um modo geral, as dificuldades de aprendizagem. E aí, vamos... Crianças, adolescentes, adolescentes que não tenham transtornos, pode ser cliente do Casulo? Podem, podem sim. A dificuldade de aprendizagem, a gente precisa ter muito cuidado com os rótulos. muito se vê hoje e a criança tem uma dificuldade em leitura e escrita. E aí, naquele olhar, alguém vai lá e diz assim, essa criança é disléxica. Então, vamos procurar no Google o que é dislexia. Ah, atende a isso, atende a isso, atende a isso. Está vendo? E, quando chega, muitas vezes, para o neurologista, já chega com a... A gente escuta muito isso dos neurologistas. A família já chega para o neurologista praticamente com o laudo pronto. Porque deu um Google e daí já vai lançando, olha, doutor, eu acho que fulano não... Que é preciso ter muito cuidado com essas pesquisas da internet para não deturpar muita coisa que às vezes pode prejudicar de forma direta as crianças. Sem sombra de dúvida, porque você atrapalha no processo de avaliação dessa criança. Sobre essa questão das pesquisas que a gente faz até por conta própria, às vezes tem um sintoma, vê alguém da família com sintoma. Vamos para o Google. A gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos comerciais. A gente pede que vocês continuem aí conosco, né, nessa entrevista maravilhosa com o Daniele Bartira e a gente volta já já. Novo Paladar Delicatesem. Pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Rá! E você não pode deixar de provar o delicioso Cuscuz da Casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatesem fica na Avenida Duque de Caxias 150, próximo ao Posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui na Novo Paladar Delicatesem. Você sabia que com 3% do seu posto de renda pessoal você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo. Passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Sabe, desde o dia que eu te conheci eu não consigo mais te largar. Não dá para passar uma noite sem notícias suas. Todo dia eu tenho que te ver. Nas segundas você está toda romântica envolvida com a sociedade. Na terça a gente lança aquele falo assim, na quinta você me leva para rezar para conversar na sexta eu me acabo de rir com você. Tu é demais. Eu sou apaixonado por você. Eu te amo. Estamos de volta com o nosso programa Mosaicos dessa segunda-feira. Esse friozinho gostoso. O inverno já está mostrando suas caras e já se preparando para o mês que vem o festival de inverno. Enfim, que vocês estejam junto conosco. Pessoal, eu queria agora abrir um parêntese aqui para mandar um alô, um beijo, um abraço carinhoso para as pessoas que têm nos acompanhado no programa Mosaico que estão junto conosco aqui nessa entrevista hoje com Daniela e Bartira que são pessoas aqui da nossa cidade. Um beijo carinhoso para o pessoal em massa que está nos assistindo. Tem pessoas de Maceió, Fortaleza que sempre também nos acompanham. Pessoas de São Paulo, Gravatá, Caruaru, Tinhaguá, no Ceará, Salvador e hoje também as pessoas até de fora do nosso país, de Paris. Olha aí que coisa boa em TV Web ultrapassando fronteiras. Isso é muito importante para a gente. Permaneçam conosco. Mais uma vez, acessem o www.infotvweb.com.br e compartilhe esse link que vocês todos vão acompanhar não só o programa de agora, mas os outros que já se encontram disponíveis e os outros também que virão durante a semana que tem muita coisa legal aí. Voltando agora para a nossa entrevistada, a gente falou agora há pouco sobre as pesquisas por conta própria no Google que às vezes a gente sente alguma coisa, tem um sintomazinho, vamos para o Google e às vezes acaba se autodiagnosticando. Então, como é, Dani, essa questão? Tens acompanhado isso? Chegam clientes com esse tipo de situação? Sim, sim. Já chegou para nós situações assim de que a família já chega com o diagnóstico pronto. Então, olha, meu filho tem todos os sintomas do autismo. É isso. mas você já levou para o neuropediatra? Não, não, foi que minha vizinha, um tio, uma colega que disse, que falou e aí eu fui pesquisar no Google e ele atende algumas características. E aí, quando a gente vai para uma busca, inicia um processo de avaliação, então a gente vai percebendo que todas aquelas características vão caindo por terra. Não tem nada a ver com a situação que foi... Não, de repente é uma falta de estimulação, é uma criança que passa muito tempo na tecnologia, que fica ali mais reservada. Isso. E que quando a gente vai trabalhando essa estimulação, a criança não está no processo, não está no espectro. E assim a gente tem outras situações, de dislexia, então a dificuldade em leitura e escrita causada pelo meio. Que meio é esse? Então, um ente querido que faleceu, os pais que se separaram, uma mudança de cidade, mudança de escola. então acarretou numa dificuldade de aprendizagem e não no transtorno, que há uma diferença. Então, acarretou numa dificuldade de aprendizagem e, em consequência disso, a criança apresentou tais características, então, olha, já trouxe porque eu preciso de uma avaliação, tudo indica que meu filho tem dislexia. E aí a gente precisa mesmo ter esse cuidado, o Google é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, mas com relação aos diagnósticos a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muita cautela. Dani, como isso funciona até com aquelas pessoas, por exemplo, uma grande parte em relação à depressão, ver o indivíduo triste, então, já pode estar com depressão. A gente precisa ter cuidado. Tem que ter cuidado com essa questão. com esses rótulos. Para não deturpar tanto o que a gente sente e às vezes ter um autodiagnóstico. E outra coisa, eu acho que a gente não pode se autodiagnosticar. Não é isso? É muito perigoso. Ou pode? Não, 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 não. Porque aí vem toda uma questão de bom senso. Sim. Primeiro, precisamos procurar o profissional adequado, aquele profissional que está apto a realizar tal diagnóstico. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa autoavaliação aí e aí eu correspondo, eu tenho essas características e muitas vezes nós estamos em situações que acreditamos que aquelas características fazem parte do nosso eu quando não. Então, precisa ter muita cautela. Sempre que surgir uma situação que seja diferente, o indicado é procurar o especialista da área. Dani, dentro da psicopedagogia, por exemplo, quando foi que surgiu essa necessidade sua de atuar especificamente na psicopedagogia? É bem interessante isso, Denis, porque eu já estou em sala de aula há uns bons anos e as crianças com transtornos elas sempre me chamaram muita atenção. Então, ainda na área da pedagogia, mas sempre foram crianças, que eu sempre fui muito famosa no colégio, aquelas crianças mais trabalhosas. Então, não, mas espera aí, vamos ver com outros olhos, não sei o que, o Daniel tem sempre aquela história de olhar com outros olhos. Olha aí. E aí, isso sempre foi uma característica. Eu sempre me senti muito atraída por essas crianças, nesse sentido de como é que a gente pode ajudar, de que forma eu posso chegar naquela criança e entender esse processo de aprendizagem e estimular. E aí foi quando eu conheci Ivana. Nossa saudosa Ivana. Conheci Ivana no colégio, Ivana atendendo algumas crianças. E aí, sempre que ela me solicitava determinada forma de trabalho, eu correspondia e escrevia os relatórios quando ela me pedia. e um dia ela disse assim, você daria um excelente psicopedagoga. Olha. Aí eu disse, não, achava, estava tão longe. E aí ela disse, não, olha, vá fazer psicopedagogia. E me deu muita força. E assim eu fiz. Fui pesquisar a fundo, de verdade, o que era, qual o papel do psicopedagogo, o que é que o psicopedagogo pode, como ele deve atuar, como... E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu me encontrei. Quer dizer, Ivana me encontrou, né? Só para quem não lembra ou quem não conhece Ivana, Ivana Barros, foi uma grande psicopedagoga que recentemente nos deixou, mas ao mesmo tempo deixou muitos discípulos. Eu, também sou da área da psicopedagogia, Dani, e nossos inúmeros colegas por aí que estão atuando dentro da área e com certeza ela deixou aí um legado tão importante. Muito, 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 muito. E tem feito a diferença hoje. Isso. Ela fez um trabalho fantástico. É verdade. Ela era uma profissional que brilhava os olhos. Exatamente. Quando ela falava da psicopedagogia brilhava os olhos. Exatamente. E aí Ivana me encontrou, me incentivou a fazer a psicopedagogia e eu me lembro que no dia que eu entrei no curso, no primeiro dia, na hora do intervalo eu liguei para minha mãe e para o meu esposo e disse a eles que ali era o meu lugar. Me encontrei. Que bom. Eu disse, olha, daqui uns dias vocês vão me ver atuando nessa área porque eu me encontrei no primeiro dia de aula. Que coisa boa. E assim foi, né? Estudamos juntos. É verdade. E aí a psicopedagogia realmente foi algo que era o que eu buscava para trabalhar com essas crianças, para me aperfeiçoar, para melhorar cada dia mais e conseguir chegar de forma adequada nessas crianças, nesses adolescentes. Ivana, te estimulou. A questão do estímulo para você se encontrar aí nessa área em relação às crianças, adolescentes, os indivíduos, as pessoas que têm transtornos. Como é essa questão do estímulo? Tu ainda acha que é um fator determinante ou faz parte? Não, é muito importante. Precisamos estar nessa busca para melhorar sempre. E quando a gente faz isso com o outro, quando a gente estimula o outro, o outro crescer, que ele é o que pode, que ele é capaz, ele acredita nisso. Se ele confia em você, ele acredita nisso. Então, ele vai... Poxa, Denis me disse que eu sou capaz, mas Denis, confia em mim. Sabe que eu vou tentar? Eu vou... É verdade. E aí vai, faz a tentativa. E aí Denis vai lá e... Poxa, Dani, você conseguiu. Então, eu vou nessa busca de que eu sou capaz, de que é possível, de que eu vou conseguir. E aí esse estímulo é extremamente necessário para o desenvolvimento. Quando a gente pensa em crianças na primeira infância, isso é tão importante, é tão rico, nesse ambiente familiar, nesse ambiente escolar, nessa primeira infância, essa estimulação. Aí com tudo isso vem a autoestima, vem todas as funções executivas, o trabalho é melhor desenvolvido, e assim a gente vai longe. E assim vai. Tá bom, né? Tá um bate-papo gostoso, temas que eu sei que vocês curtem, ficar por dentro. algumas dúvidas que vocês certamente tinham, tá sendo esclarecida hoje, né? E vamos aproveitar agora dar mais uma pausazinha, né? Chamar os intervalos comerciais, pedir que vocês permaneçam conosco. Acesse o www.infotvweb.com.br e daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade dessa entrevista com o Daniele Bartira. Até já! Novo Paladar Delicatessem, pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Ah! E você não pode deixar de provar o delicioso Cuscuz da Casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessem fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui na Novo Paladar Delicatessem. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo, passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Sabe, desde o dia que eu te conheci, eu não consigo mais te largar. Não dá para passar uma noite sem o outro de Jesus. Todo dia eu tenho que te ver. Nas segundas você está toda romântica, envolvida com a sociedade. Na péssima, a gente lança aquele foco e na quinta você me leva para rezar, para conversar. Na sexta, eu me acabo de rir com você. Tu é demais. Eu sou apaixonada por você. Eu te amo. Estamos de volta nesse último bloco. Olha que pena, já está chegando próximo ao final, mas a gente tem a sensação de dever cumprido, de ter levado uma entrevista bacana para todos vocês. Certamente, eu sei que vocês, quem não assistiu, pode compartilhar com as pessoas para assistirem posteriormente. E acessem www.infotvweb.com.br para ficar por dentro de toda a nossa programação no decorrer da semana, que tem muita coisa legal, tem novidades também surgindo aqui na Infotvweb e todos vocês, em breve, vão ficar sabendo. Olha só, Dani, a questão da equipe, a gente sabe que trabalhar em equipe também é um desafio, né? E como funciona essa preparação, né, do grupo, da equipe, para desenvolver esse trabalho tão bacana, tão bonito, que o Espaço Casulo oferece? Ah, então, vamos lá. Falar da minha equipe é algo muito gostoso, né? É uma segunda casa, uma segunda família, né? É uma segunda casa, uma segunda família mesmo. E assim nos tratamos lá, né? É uma equipe muito gostosa de trabalhar, de lidar, né? quando a gente chega com os desafios, olha, tem isso, todo mundo olha um assim para a outra, né, e o olho brilha. Sim. Então, é uma equipe muito boa de lidar. Que bom. É uma equipe que está em constante busca, né? Eu acho isso fantástico, porque todas estão ali naquele movimento. então é na busca por cursos, por especializações, por crescimento, sabe? Melhorar a cada dia para que a gente possa desenvolver o melhor lá dentro do Espaço Casulo. Sempre com o mesmo objetivo, né, Dani? Sempre. Às vezes a gente vê, e até agora, de forma pessoal, eu falo, nas empresas, aquela competitividade. Gente, vamos trabalhar num único objetivo que as coisas fluem mais fáceis, né? Então, é importante essa união de uma equipe. É, o objetivo lá é único, né? Exatamente. O objetivo é o nosso alvo, é aquela criança, aquele adolescente. Então, cada uma na sua área, né, para agregar tudo aquilo, né, e produzir o melhor, né? Exatamente. Para aquela criança, para aquele adolescente que lá se encontra, adulto. Então, o nosso objetivo ali é em equipe, né? Quando chega alguém no Espaço Casulo, nós nos organizamos, né? Então, esse perfil, quem é a profissional que melhor atende essa criança? Então, a gente, nós sentamos, em equipe, olha, precisamos discutir tal situação. Então, são os estudos de caso. Então, vem as rodas de conversa que acontecem duas vezes ao ano, um ano primeiro semestre, um ano segundo semestre. A roda de conversa era algo mais íntimo, do Espaço Casulo, onde nós convidávamos as famílias e os professores que atendem aquela criança numa situação, por exemplo, nessa roda de conversa, vamos falar sobre o TDAH. Então, as crianças no Casulo que nós temos, TDAH, nós convidamos os professores e os familiares daquelas crianças. E aí, nesse primeiro semestre, surgiu a roda de conversa sobre o autismo. E aí, colocamos na rede social a nível de divulgação e o telefone não parou. Olha aí. Foi rapidinho. Então, chegaram 52 inscrições. para, 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 porque senão deixa de ser roda e vira palestra. E aí, tivemos que ir para um outro lugar. Mas isso nos faz perceber do quanto as pessoas estão interessadas, do quanto as pessoas estão querendo saber mais sobre o processo de inclusão, dessa importância. E aí, lá no Espaço Casulo, nós desenvolvemos vários trabalhos nessa linha, que a gente possa, eu posso dizer, é disseminar esse conhecimento, colocar para fora mesmo, lançar essas sementes, para que outras pessoas possam também caminhar junto conosco. Caminhar junto. Daí surgiu o Congresso. É o que eu ia falar agora. Estamos até às vésperas de um, que vai acontecer agora, no dia... 30 de junho e 1 de julho. Dois dias. 30 de junho e 1 de julho. Agora. Então, vocês fiquem ligados. Ainda tem vaga, Dani? Ainda tem vaga. Pouquíssimas vagas, mas ainda temos, sim. O Congresso é o segundo, Distúrbios Neurológicos e Transtornos de Aprendizagem. A nível internacional, o nosso palestrante internacional, Dr. Rafael Pereira. Dr. Rafael, um abraço aqui, um beijo carinho. Se você não está assistindo, olha, está aqui, vai estar aqui junto conosco nesse Congresso, que é uma oportunidade. Vai. E aí são dois dias, um dia inteiro de palestras e o segundo dia com minicursos. Então, é um minicurso magno com o Dr. Rafael Pereira e um minicurso à escolha do inscrito, que aí ficou lá na nossa página. É www.espaçocasulo.com É o nosso site, sem BR. www.espaçocasulo.com Isso. Acessem, confiram os procedimentos, as notícias. Os postos que já se encontram lá, certamente, estão hospedados, estão hospedados no site, para vocês ficarem por dentro aí no caso de oferta. Isso. O senhor pode participar quem é da área da psicopedagogia? Não, não, não. O Congresso está livre, aberto para todos. As pessoas que têm um interesse no assunto, estudantes, pais, mediadores, professores, fono, teó, psicólogo, neuropediatra, neurologista, está aí uma infinidade. É só ter interesse no assunto, vem com a gente. Dani, como você encara, por exemplo, essa questão das crianças e os jovens, os adultos também, que necessitam de uma atenção especial, e que, às vezes, pelo preconceito das pessoas, ainda estão vistos como pessoas doentes? Infelizmente. Infelizmente, ainda temos esse tipo de comportamento, mas, infelizmente, é real. É real mesmo. O que a gente precisa é informação. As pessoas precisam estar informadas para entender como essas pessoas funcionam, digamos assim, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso auxiliar no processo daquela pessoa que tem vivido toda essa angústia. Vêm familiares, é um todo. Não é o eu sozinho, é o todo. Então, eu acredito que o melhor meio é a informação. Entender para cuidar. Para que possa... Ficou legal. Agora, falando um pouco da Dani, mãe, esposa, como funciona a rotina diária, o lazer, o que a Dani gosta de fazer nas horas vagas, como é que funciona isso? Fazer nas horas vagas é uma maravilha. Horas vagas, tudo de bom. Também. Também. Debaixo da... Como diz a história, debaixo da cama, de vez em quando a gente vai lá dar uma puxadinha quando a insônia chega. mas, enfim. Passear. Viajar. É tudo de bom viajar. Viajar é bom conhecer outros lugares. A gente coloca a família no carro, sai por aí, conhecer, esparecer, respirar outros ares. Não é tão importante. E aí... Sem sombra de dúvida. A gente viaja e diz assim, eu não quero ver nada. Aí, quando a gente chega em uma lojita, mas isso aqui dá para trabalhar com aquela criança. E aí lá vem, mas você não disse que não ia comprar nada, que não ia voltar nada para o profissional, mas aí não tem como. É sim, é sim. Sem dúvida. É tão bom, gente, o espaço. Vocês precisam conhecer. Fica logo assim no Colégio Santa Sofia. Isso. Vocês precisam ir conhecer o que está chegando, é um ambiente bem acolhedor. Posso fazer isso aqui? Obrigada. Estava falando o seguinte, a respeito do espaço, Casulo, vocês precisam ir. Opa, o programa ao vivo, tudo bem? Ok? Não? Faleza técnica, é programa ao vivo, acontece. Falei agora que vocês precisam ir conhecer o Espaço Casulo, que é um ambiente aconchegante, acolhedor, que fica logo após o Colégio Santa Sofia, e vocês vão estar lá. Sempre vai ter Dani, alguém da equipe para receber vocês, apresentar o espaço. E, já que a gente está se aproximando já do término, Dani, deixa aí as considerações finais para o público de casa, aquele recadinho que você queria passar para as pessoas aí. Então, é uma honra estar aqui com você hoje, uma alegria muito grande por ter recebido esse convite, por nos conhecermos há tanto tempo, e aí me deixar tão à vontade aqui. Fica aí o convite para que possamos entender, buscar mais sobre inclusão. Precisamos entender que a inclusão precisa acontecer de fato, ela precisa ser algo comum, é uma máxima que eu escuto muito, mas eu falo muito também. eu gostaria de não mais ouvir falar em escolas inclusivas. E gostaria, Denis, de ouvir falar em escolas. Escolas onde a inclusão fosse algo tão natural que nós não precisamos mencionar que a minha escola é inclusiva, ela faz inclusão. Então, esse é o desejo, essa é a semente que eu planto diariamente para que possamos de fato ter essas crianças, esses adolescentes conosco, baseados no respeito, baseados no carinho, baseados no amor, que são tão importantes para o desenvolvimento humano. Exatamente. Independente de como esse humano é, se ele traz com ele um transtorno ou não. somos todos seres desse universo fantástico e eu acredito muito que conseguiremos chegar lá. Se Deus quiser. Precisamos nos manter informados, precisamos buscar, entender essa inclusão, como ela funciona, abraçar e fazê-la acontecer. Então, esse é o meu desejo. Tudo flui aí, desde um trabalho em equipe, um trabalho de estudo e está aí o nosso recado da nossa entrevistada de hoje, nessa segunda-feira. O programa Mosaicos trouxe ela com todo carinho para vocês de casa. Agradecer a presença, mais uma vez, foi uma honra recebê-la, é um carinho enorme que eu tenho por ela, de forma pessoal, profissional, já estudamos juntos, enfim. E pedir para que vocês continuem conosco. Acessem o www.infotvweb.com.br, compartilhem aí, o nosso programa já se encontra disponível no site, e que vocês continuem conosco. Agradecer a audiência das inúmeras cidades que nos acompanharam, aqui de Garanhuns também, o pessoal em massa, e dizer que semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser, mais uma vez, com um entrevistado super especial, preparado aí, tudo com muito carinho para todos vocês. E é isso. Fiquem todos com Deus, até a próxima semana, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.